E aí, galera, como vocês são Alexandre, e hoje nós vamos falar sobre o Natal, Ano Novo, Páscoa, na Rússia. Será como e quando ele será celebrado. Pоеchale! Vamos começar do Natal. Natal será muito importante para os cristãos. No Natal foi nascido Nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas a Igreja Católica e a Igreja Católica Russa Ortodoxa têm algumas diferenças nos dados. De comemoração. Por causa de dados de começo de verão, nos calendários de Iuliano e Gregoriano. O Natal para essas católicas ser celebrado na noite de 24 para 25 de dezembro. Quais dados de caindo no calendário de Gregoriano. Mas Natal na Rússia, o Católico Ortodoxo caiu na noite de 6 para 7 de janeiro. Por causa de diferença de calendário de Iuliano. Em 1.582, Papa Rimsky, Gregorio XIII, ele fez reforma no calendário antigo da Iulio César. Então, em 1.582, na Europa, começou diferente calendário. Novo calendário, Gregoriano. Mas na Rússia, continuou a ser usado no calendário antigo, Iuliano. Depois, com o tempo, na Rússia, em ano de 1918, o calendário foi mudado também para Gregoriano. Mas a Igreja na Rússia não quis mudar os dados de comemoração de Natal de antigo calendário de Iuliano. Importante saber que comemoração de Natal é mesmo do que nós temos católico ortodoxo e católico que nós temos aqui no Brasil. Então, a gente é a mesma coisa, não muda nada. Somente muda os dados de comemoração. É, galera, difícil saber a quanto, pessoalmente, foi nascido Jesus Cristo, qual a data exata. Jesus Cristo pode ser se foi nascido as datas de 12 de dezembro até 7 de janeiro. Como algumas pesquisas da data de rei Herodes. Então, é muito difícil falar as datas exatas de quando Jesus Cristo foi nascido. Eu, principalmente, gosto de comemoração de Natal junto com vocês, brasileiros. Vocês comemoração de 25 de dezembro. Então, eu já, como moro aqui no Brasil, também comemoração com essa data junto com vocês. Mas na Rússia, gente, católico ortodoxo, que tem mais parte de lá. Tem também católico como nós temos aqui no Brasil, mas como eu sou russo ortodoxo, a data certa para mim é comemoração lá na Rússia, dia 7 de janeiro. Para nós, lá dos russos. Mas como eu moro aqui e estou no Brasil, é comemoração no dia 25 de dezembro junto com vocês, brasileiros. Galera, agora nós vamos começar a falar sobre ano novo. Ano novo, galera, aqui no Brasil. E lá na Rússia, também nos celebrar no mesmo dado, 31 de dezembro, fim de ano. Na Rússia, pessoas muito gostam de celebrar este ano novo. Nós gostamos de fazer uma festa grande. Ele pode continuar durante uma semana. Lá no russo, nesse tempo, nós temos muitos fervervos na rua. Tem pessoas que bebem também bastante, todo mundo infeliz. Pessoas gostam muito de visitar as famílias suas. Comem a ir junto no ano novo. Algumas pessoas... Eu também gostava de ir no centro da cidade. Lá tem uma árvore de Natal, né? Chama Baixaiouca, né? Uma árvore de Natal muito grande, com muitos fervervos, com muitos luzes lá no centro. Geralmente nós celebramos no ano novo junto com a família. Mas depois nós gostamos de visitar os parentes, ir no centro de cidade, como eu falei para vocês. Celebrar o ano novo. Para mim, a celebração durante o ano é o mais importante que tem. Galera, como nós começamos a celebrar o ano novo? Quando nós chegamos quase meia-noite, às 11h55, por aí, tem um presidente que fala parabéns para todo mundo, falando as suas palavras que ele deseja para o povo, né? As pessoas gostam de assistir o que eu falo para o presidente lá. Depois nós levantamos bacala, né? Um copo, fazendo um toste, um brinde. Todo mundo falando, ó, estamos feliz ano novo. Todo mundo fazendo um brinde. Tem muitos salados, como o alivier, é muito popular. Eu gostava muito do carabalopalat, que tem muita comida lá na Rússia, sabe? No ano novo. Pessoas se lembrando, chamando seus amigos, seus parentes para casa. Pessoas podem comer somente na sua família, quando chega meia-noite, mas depois gostam de visitar as outras famílias, os outros parentes. Pessoas vão no centro de cidade, como eu falava, que eu gostava muito. Eles se lembrando com muito barulho, com muitos fervervos. Todo mundo feliz, todo mundo se desejando no ano novo. E essa data é muito importante lá na Rússia. Depois, galera, de ano novo, nós temos ano novo velho. Sim, nós na Rússia temos dois anos novos. Um novo que é dia 31 de dezembro, né? Aí depois nós temos um ano novo velho, que caiu na noite de 13 de janeiro para dia 14 de janeiro. Então, galera, essa é a data celebrada por causa de tempo antigo mas povo. Ainda ficou na cultura, tempo antigo, que teve ano novo, que caiu no dia 13 de janeiro para a casa de calendário Iuliano. Então, somente uma tradição ficou lá na Rússia. Tem algumas pessoas que celebram essa data. Essa data é somente uma data simbólica, né? Essa data não tem tão muita importância como nós temos como ano novo e Natal ou Páscoa, com certeza. Galera, vamos falar agora sobre Páscoa. Galera, Páscoa na Rússia é mais importante do que Natal. Neste ano 2021, Páscoa vai ser celebrada lá na Rússia 2 de maio. No católico, ela vai ser celebrada 4 de abril. Neste ano, no Páscoa, nós, russos, gostamos de falar, por exemplo, quando nós andamos na Rússia, nós vimos um amigo, uns parentes nossos, nós gostamos de utilizar essa frase na língua russa como Como Jesus Cristo ressuscitou. E a pessoa responde para nós como Essa é como confirmação que ele foi ressuscitado. Como sim, ele foi ressuscitado. Então, nós na Rússia falamos, por exemplo, Jesus ressuscitou. A pessoa nos vai responder como Essa são algumas coisas que a nossa Rússia gosta de utilizar nessa data. Também, nessa data, nós gostamos de ir à igreja, assistir uma missa direto do... No Israel, temos uma data Onde se chama Vosshождenia Placava Vietnava Agnha Falando que esse fogo abençoado Descendo lá no Israel, nessa data, Somente na Páscoa. Tem que alguns falando que Um anjo fazendo um fogo lá Dentro de um lugar onde Jesus Cristo foi colocado Quando ele foi morto, né? Nesse mesmo lugar foi construída Uma capela, uma igreja pequena Um prédio pequeno, né? E este prédio sempre ficava fechado O ano inteiro. Ele ficava... Ficha ele, para nenhuma pessoa Pôde passar... Eles foram... Olhando que tem um fósforo junto com ele Com um fogo para acender um fogo Lá dentro E... Pessoas ali, furticadas Do segurão, sei lá Do... Do esse lugar Ele olhando que não tem nada Como eles passam Ele entra nesse lugar Onde Jesus Cristo foi colocado E... Do nada, com o tempo Sendo um pastor de lá Um padre Ele saindo desse lugar Com esse fogo Com fogo abençoado Como pessoas falam Eu só tenho uma curiosidade Como isso Eu sugesto você dar uma olhada no YouTube Falando que esse fogo não queima Tem muitas pessoas Dentro que ficaram Nesse lugar Nessa igreja Ortodoxa Que tem lá no... Lá no Israel E tem muitas pessoas Que pegaram esse fogo Passam no rosto No barba E barba não queima O rosto, sabe? Pessoas não tem uma queimadura Deixar fogo E tem algumas pessoas Que falaram Quando esse fogo Não vai descer cada ano No exato tempo de Páscoa Que pode ser Vai começar Filme de mundo E você gostaria de saber mais Sobre essa informação Dá uma olhada no YouTube Acho que ela tem essa informação Isso aí, galera Espero que você gostou desse vídeo Deixe seu comentário aqui embaixo Deixe seu joinha Se inscreva-se, galera Paca, paca Paca, 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 paca Tchau.